Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Olha só que legal 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 Tudo bem? Qual é o seu nome mesmo? Desculpa Vitória Vitória A gente... Pera um pouquinho O cheiro tá ruim, eu sei Mas eu só vou juntar mais a cadeira A gente tem duas opções aqui, Vitória Ou a gente fica conversando Se conhece melhor Ou você prefere dormir O que você quer? Dormir Mas eu não consigo fazer você dormir agora Só você... Por que não? Porque eu não consigo jogar o pó no seu rosto Abre a mão Eu jogo o pó na sua mão Se você quiser ficar conversando comigo A gente fica Se não você joga o pó no rosto Você dorme Você que escolhe Posso ler agora? A hora que você quiser Uma salva de pá E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma 3, 2, 1 5, 2 2